Bem-vindos, Ops Guerreiros! Aqui é o Sojo e hoje eu vou ensinar pra você como raios você configura a sua TV de tubo pra você jogar Retro Games. Você já parou pra pensar isso? Você comprou uma TV de tubo ou a TV de tubo que você já tem? Você já configurou ela pra jogar Retro Games? Você já pensou nisso? Às vezes a sua TV tá toda mal configurada e você nem sequer percebeu isso. Ou tem alguma coisa ali que você se incomoda e você nunca parou pra pensar como é que faz pra resolver isso. Então eu vou explicar como é que funciona pra resolver esse tipo de coisa, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, então o que você precisa? É muito simples, você precisa de um Everdrive ou você precisa de um CD version, coisa do tipo. E um console necessário pra você rodar um programinha que vai te auxiliar a fazer essas configurações. O programa chama 240p Test Suite. Vou mostrar aqui pra vocês o site que explica sobre ele. Ele basicamente te auxilia na avaliação de placa de captura, upscaler, conversor, duplicador de linha, né, que é os double liners e também processamento da TV em 240p, que são os consoles Super Nintendo, esse tipo de console mais antigo, beleza? Ele tem vários recursos que você vai ver aqui, ó, olha só. Você consegue ver, por exemplo, as paradas das cores, ó. Você tá vendo aqui, ó? Pra você configurar as cores da sua televisão no menu, né? Você consegue configurar, olha aqui. Isso ajuda bastante, ele mostra essas imagens pra você, enquanto você vai configurando, né, ó. Sangramento de cor, você também consegue resolver esse tipo de coisa. Isso aqui, ó, é pra você calibrar a geometria da sua televisão. Ele mostra essa grade e aí você vai configurando a geometria no menu de manutenção da sua TV. Várias outras coisas também, ó. Nitidez, overscan, teste de sombra. Por que que tem teste de sombra, né? Que é basicamente aquela transparência. Isso aqui serve pra quando você tá usando um upscaler ou uma TV moderna, porque muitas TVs modernas não funciona, né? Essa transparência, esse tipo de coisa. Nesse tipo de TV moderna, algumas não funcionam. Você consegue testar lag, o put lag, né? Você consegue testar, ele coloca um timer com os botões. E aí, se você consegue fazer alguns testes em relação a isso. Várias coisas, né, ó. Tempo de reflexo, pra você ter uma noção do input lag também. Isso aqui é bem legal. Várias coisas bem bacanas que eles fazem, ó. Teste de rolagem. Várias coisas que você pode fazer, né? E aí, ele tem pra vários consoles diferentes, né? Mega Drive. Então, aí você tem que usar um overdrive. Sega Mega CD, você só grava no CD virgem, 32X. PC Engine. Pode usar um overdrive também, ou CD, né? Se você quiser. Super Nintendo. E Dreamcast, né? Que também é bem de boa. Só gravar o CDzinho lá e usar. Tem até pra Nintendo Wii. Tem então pra muita coisa, né, cara? Tem pra tudo, qualquer coisa. Então, isso é muito legal pra você usar na sua CRT, pra você configurar todo esse tipo de coisa. Principalmente geometria da tela, velho. Por quê? Porque as TVs de tubo, que a maioria dos colecionadores de games, né? O pessoal retro gamer usa, é a Sony. Principalmente a Vega. E a Vega, ela tem a tela reta, né? A tela dela é reta. E isso dá muito problema de geometria. Aqui a geometria, as coisas não ficam certinhas. Então, um quadrado, ele não fica exatamente um quadrado. Ele fica meio tortão. Por isso que você tem aquela grade com vários quadradinhos, que é pra você arrumar isso. E, meu amigo, você vai jogar na sua TV isso aí? E você pode ter certeza que não vai estar tudo certinho os quadrados, cara. Eu te garanto que não vai estar tudo certinho. Beleza? Então, você vai ter que dar uma ajeitada nisso aí. Até pra você saber se a tela, às vezes, está torta. Por um lado, comendo tela. Ou pro outro lado. Mais pra baixo, esse tipo de coisa, você vai conseguir arrumar tudo isso. Então, eu vou mostrar pra vocês o programinha funcionando num console, em uma CRT. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra configurar uma Sony Trinton. Beleza? Então, você vai ter que entrar no menu de manutenção. Você vai precisar de um controle remoto. Então, vamos dar uma olhada nisso aí na prática. Fala, galera. Vou falar um pouquinho do 240p test switch. Isso aqui é pra você configurar sua CRT, velho. Você pode configurar também o upscaler, né? TV moderna, essas coisas. Aqui, vocês vão ver que ele ocupa mais até do que o limite da tela, né? Ele passa pra cá. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês depois, mas tem uma área que a maioria das TVs não utilizam. Esse negócio usa toda a área. Mas, dependendo da geometria da TV, você pode sacrificar esse espaço de tela pro negócio ficar melhor. Mas, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem várias coisas, né? Que é o teste, vídeo teste, áudio teste e hardware tools. O mais importante é você vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. E aqui você consegue ver a cor da barra, ó. Tá tudo certinho. E consegue ver... Vários tipos de coloração, né? Pra ver se tá legal a sua TV. Em relação à cor, né? Olha só. Você pode ver isso aqui também. Que é o Color Bleed. Pra ver se tá saindo do... Do quadradinho. As cores. Né? Se ela tá... Sangrando pros lados, assim, né? Isso aqui também é importante. Pra você saber. Isso aqui é pra você consertar a geometria da sua TV. É mó doideira isso aqui. Basicamente, você tem que entrar no menu de manutenção. Né? Pra arrumar. Depois eu vou falar isso pra vocês. Aí vocês tão vendo que o vermelho aqui é normalmente a área que a maioria dos jogos não utilizam. É esse vermelho. E tem algumas TVs que tem um probleminha ali no topo. Aí, às vezes, pra você que fica tudo torto e pra você arrumar, você tem que abrir a TV. A minha tem isso. Aí, pra eu não ficar muito visível isso, eu sacrifiquei esse espaço vermelho, entendeu? Porque a maioria dos jogos não utiliza esse espaço. Você consegue ver esse e nesse aqui também. Esse aqui você tem que deixar esse quadrado ser um quadrado. É basicamente isso. A maioria dessas vegas, né? Elas tem problema de geometria. Aí você tem que pegar uma fita métrica ali. E tentar resolver, né, bicho? Você vai resolver no... Na parte de... No menu de manutenção, né? Aí você consegue ver várias coisas aqui, ó. Ver se tá... Sharpness dos pixels, né? O que mais que tinha aqui? Essa aqui é a parte mais da CRT mesmo. Se você tem uma CRT, você vai usar mais isso, cara. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui tem uns testes de vídeo. Isso aqui, ó. É pra TV... TV moderna. Aqui a TV moderna não consegue fazer esse efeito de transparência. Muitas vezes. Aí você pode testar pra ver se a transparência tá funcionando. Aqui é quase que a mesma coisa. Se isso aqui tiver tudo preto, sua TV não consegue fazer o efeito. Aqui tem o Scroll Test pra ver se tá scrollando certo. Se não fica tudo zoado, ó. Se tiver um negócio meio bizarro, ó. Você já sabe que a parada tá errada, né? Então... Deixa eu ver aqui. Você vai nesse gridzinho aqui pra arrumar a geometria da sua TV, né? Só que pra você arrumar, você tem que entrar no menu de manutenção, que é uma doideira. Você tem que ter um controle. Se não tiver controle, abraço. Já não tem o que fazer. Aí você desliga a sua TV. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com uma mão, hein? Eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos lá. Aí você aperta aqui. Display. 5. Volume mais. E liga. Eu não sei se vai funcionar, porque com uma mão é mais difícil fazer esse negócio. Você liga ela. Vai funcionar? Não funcionou, né? Lógico que não funcionou. Eu fui devagar. Display 5 mais Power. Tem que ser meio rápido. Eu faço isso com duas mãos. Não faço isso com uma mão. Ó, foi. Aí, aqui, pra você controlar, você tem o 1 e o 8, que vai abrir menus diferentes. E pra você descer e subir os níveis, é no 3 e no 6. Então, aqui, ó. Você vai no 1. O 1 é onde fica toda a parte de geometria da TV. Que é o horizontal size. Ih, eu já mexi. Beleza, hein? Aí você aperta o 1 de novo e vai mexendo, ó. É o 1 e o 4. Ó, vai e volta. No 1 e no 4. Beleza? Aí é horizontal position. Vertical ball. Vertical ângulo. Vertical não sei o que é isso. E aqui você vai mexendo. Você vai até o... Termina, ó. A parte de geometria nesse vizum. Nesse score. O resto é tudo geometria que você pode ir mexendo pra tentar deixar os quadradinhos todos bonitinhos. Todos quadradinhos certinho. Sem estar nada torto pra você arrumar a geometria da sua televisão. É basicamente isso. Então, ó. Vou dar um exemplo pra você aqui, ó. A raça é isso. Aí você vai no 3 e no 6, ó. E muda, ó. Tá vendo? Vai diminuindo. Vai aumentando. É isso. Basicamente. Né? Vai diminuindo. Vai aumentando. E você vai mexendo nessas coisas. Até deixar tudo certo. Basicamente. Até deixar os quadradinhos todos bonitinhos. Tem a área vermelha. Essa área normalmente não é utilizada pelos jogos. Se tiver alguma parte que você não consegue arrumar no menu de manutenção. Que nem no meu. Tem um quadrado vermelho bugado ali. Só abrindo a TV. Você pode jogar ele pro espaço ali. Pra tentar sacrificar, né? Você melhora a geografia, mas perde espaço. Perde um pouco de tela a mais. Normalmente não é usado nos jogos, beleza? Esse vermelhinho. Alguns usam, mas a maioria não usa. Então. É basicamente isso. E aí pra você salvar. Nessas configurações. Você clica no Multin. Não vai dar foco. Multin. E ok. E aí salva as configurações. Se eu desligar e ligar aqui. Tiver tudo cagado. Não vai salvar nada. Então você pode testar de boa. Se der tudo errado. Você só desliga e liga. Vou mostrar pra vocês. Desliga. Vamos ligar. E liga. E volta tudo normal. Beleza? Então é mais ou menos assim que você configura a sua televisão, né? Você pode ver que eu tive que perder espaço vermelho ali de tela. Lá pra ficar com uma geometria melhor. Teve coisa que eu não consegui resolver ali no... Ali na parte superior e aqui. Que você tem que abrir a TV, véi. Você tem que abrir a TV. Mexe em umas fitas ali. Algumas tem um parafuso que você gira. E ajeita essas coisas. Mas eu não vou abrir minha televisão. Para arrumar esse negócio não, cara. Acho que assim já está... De uma forma bem bacana. Beleza? Bom, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quando eu comprei minha CRT e eu peguei ela, cara. A geometria dela estava horrível. A tela estava torta para o lado esquerdo, né? Ela estava comendo um monte de tela. A coloração estava horrível. Negócio assustador, beleza? Então várias coisas eu tive que mudar para ficar melhor. Porque estava bizarro. O negócio estava tão ruim. Estava tão mal configurado. Que a tela, às vezes assim, parecia que dá uma impressão de que ela estava até piscando. De tão bizarro que estava lá. Quando eu fui comprar a televisão com o cara. Até porque ele estava usando um cabo vagabundo pra caramba. Então a tela ficava piscando. E eu pensei, cara. Será que eu compro isso? Aí eu acabei comprando. E era o problema do cabo. Do cara e da configuração que estava nojento. Eu consegui arrumar tudo isso aí. Então espero que isso te ajude. Espero que você consiga dar uma ajeitada. Na sua TV de tubo aí. E que você consiga a melhor imagem possível na sua TV de tubo. Ou até no seu upscaler. Porque você pode utilizar isso para um upscaler também. Ou para ajudar na sua TV moderna. Para você descobrir qual que é a melhor TV. Para você jogar retrogames. Que você tem em casa, né? TV moderna. Porque tem TVs que são péssimas. Tem input lag altíssimo. Transparência não funciona. Esse tipo de coisa. E outras que são muito boas. Se você conseguir. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Beleza? Porque esse tipo de tutorial é bem difícil de você encontrar por aí. Até na gringa. Você não vê muito esse tipo de coisa. É um pouco difícil de você descobrir. Como é que você faz para você configurar a sua CRT, né? Porque poucas pessoas utilizam uma CRT para retrogames, né? Poucas pessoas têm uma CRT hoje em dia. A maioria já jogou tudo fora. Ninguém quer saber de CRT. Até upscaler mesmo. São mais os entusiastas que tem upscaler. Então compartilhe com seus amigos. Se você acha que tem interesse nesse tipo de coisa. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Que ajuda bastante. Beleza? Então é isso. E até a próxima quest. Tchau! 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 E aí